Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGame. Seja bem-vindo mais uma vez. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui uma missão que eu achei muito especial, tipo, muito especial. Eu não sabia que ela existia dentro do game, o que ela significava. E o meu primeiro contato com essa missão foi, sem querer, durante uma transmissão na live da Ubisoft Brasil. Eu entrei em choque, porque eu fiquei muito feliz, era algo que eu queria ver, uma interação que eu queria ver dentro do game. E colocaram, de uma forma que eu não esperava, e colocaram. Lembrando que esse vídeo, obviamente, é spoiler, né? Então, assim, se você não se importa com isso, beleza, vamos lá. Se não, se você quer ver no seu jogo e tal, não tem problema, fecha esse vídeo. Tem bastante conteúdo no canal pra você dar uma espiada. E eu torço, eu espero que você goste desses conteúdos que iam ser postados, tá? Basicamente, galera, nós vamos encontrar com um personagem aqui que nós já vimos antes, né? Nós já o conhecemos em Assassin's Creed Valhalla. E que tem toda uma ligação com o Bassin. Então, bora lá. Esse menino parece ter se metido em uma bela enrascada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no mundo onde essa missão está. Ela é um conto de Bagdá, beleza? E ela está aqui na região de Kark, bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Bem próximo a essa, bem, na verdade, na torre de sincronia. Quem é aquele esquilinho corajoso lá em cima? Esquilo? Coisa nenhuma. O nome dele é Jovem Águia. Não deveríamos ter desafiado ele a subir lá, mas ele estava se gabando muito. Agora estamos todos encrencados. Vou tirar ele de lá. Ah lá, tem um garoto lá em cima. Vamos lá. Esse vídeo, na verdade, era pra ser um clipe, né? Nossa, tem uma mudadona ali. Era pra ser um clipe do vídeo, ou melhor, da transmissão da Ubisoft. Mas eles privaram a live. Eles sempre fazem isso. Não sei porque eles privam a live. Esse mundo é um bom escalador. Se chegar mais perto, eu pulo. E aí eu acabei por não conseguir clipar, né? Não, não, não. Mas olha aí o garotão. Vamos ver. Vamos fazer uma... Vamos fazer a Thumb aqui já. A Thumb Neer vai ser essa aqui. A Thumb Neer vai ser essa daqui. Beleza. Tirar mais uma só pra ter certeza. Vamos lá. Eu me chamo Bassin. E subi até aqui sem pensar nas consequências. Acha que pode me ajudar a descer daqui? Na sua idade, eu fazia todo tipo de tolice para impressionar meus amigos. Não foi por eles que eu fiz isso. Foi pelos ocultos. Ah, sim. Os ocultos. Nem todo mundo acredita neles. Mas eu sim. Eles são os verdadeiros protetores do povo. Foram eles que vingaram a minha mãe. Não o califa. Nem os homens deles. Foram os ocultos. Entendo. E você achou que isso chamaria a atenção deles? Subir aqui? Ouvi dizer que eles saltam de grandes alturas, sem se machucar. Mas antes de fazer, eu preciso ver alguém fazendo. Acha que seria capaz se eu te mostrasse? Vamos lá ensinar. Viu? Não me machuquei. Agora é a sua vez. Não posso. Pode sim. Não fique pensando demais. Você só precisa ter fé. Eu estou bem. Só um segundo. Se machucou? Não. Não quebrei nada. Você aprende bem rápido. Eu disse. Faço qualquer coisa se alguém me mostrar primeiro. É um talento valioso. Tenha um bom professor ao seu lado da próxima vez que tentará algo arriscado assim. Você pode me ensinar? Eu não sou professor. Ainda tenho muito a aprender. Não. Você é um bom professor. Ensina por meio do exemplo. Você é... Me procure quando sua voz começar a falhar. Então conversaremos. Viram quem é o garoto? Pois é, galera. Eu achei isso aqui sensacional. Esse garoto, pra quem não entendeu nada, né? Ou pra quem não jogou Assassin's Creed Valhalla. Lá em Assassin's Creed Valhalla, quando o Bassin é apresentado pela primeira vez, coisa de 15, 20 anos depois desse jogo que a gente tá jogando aqui agora, ele chega no assentamento do clã do Corvo, junto do Sigur, irmão da protagonista, da Eivor, e de mais um rapaz. Mais um oculto, que é o Hytan, né? E o Hytan é o seu aprendiz, digamos assim. O Bassin já é um mestre assassino, né? Um pouco mais velho do que a gente tá vendo ele aqui agora. E ele tem muitas coisas, né? Muita vivência com o Hytan. Depois de tudo que acontece em Valhalla, o Hytan permanece no clã do Corvo. Ele se estabelece lá. Coloca um birô dos assassinos lá. Inclusive ensina à comunidade os dogmas do credo. A gente não sabe que fim que deu isso, mas no último... Como é que fala? No último conteúdo gratuito de Assassin's Creed Valhalla, a gente vê o Hytan falando, inclusive, né? Do seu carinho com a Irmandade, como foi o seu aprendizado referenciando o Bassin. Então, eu imaginava que em algum momento de Assassin's Creed Mirage, nós veríamos esse encontro, o Bassin, junto com o Hytan. Eu só estava pensando que isso seria pro final do jogo e tal, mas não, cara. Resolveram colocar aqui no game o primeiro encontro dele, sendo o Hytan ainda uma criança, um menino. E eu achei muito legal. Desde pequeno, ele admira os ocultos e o Bassin viu nele uma oportunidade de um grande aprendiz. Tanto que, quando o menino pula, ele fala, ó, me procure quando sua voz engrossar. E é isso que acontece. Inclusive, num livro recente, postado, lançado, de Assassin's Creed, nós vemos uma aventura onde o Bassin vivencia as experiências junto do Hytan. E é muito bom esse livro, tá? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. O Hytan está em Assassin's Creed Mirage. Foi bem representado. Achei bem legal isso aqui. E parabéns, Ubisoft. Obrigado por ter colocado esse tipo de coisa que enriquece bastante. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Comenta aí se você já sabia, se você não sabia, se você já tinha visto ou não. E eu tô feliz. Tô feliz. Esse game, embora muitas pessoas não estejam gostando, estejam falando um monte de coisa, pra mim, cara, esse game era o que eu precisava. Eu tô muito contente. Tô vivenciando uma experiência Assassin's Creed de novo. E compartilhar isso com vocês é muito significativo. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.